O que é o deputado Zé Eduardo Cardoso? Como se trata de uma emenda constitucional e, portanto, uma emenda que exige um elevado quórum de aprovação, quando as coisas começam assim, elas terminam mal. Ou seja, tudo me leva a crer, pelo que estou sentindo, senhor presidente, que a possibilidade desta emenda não ser aprovada é grande. E quando há um desejo da casa de aprofundar a discussão e aprofundar a redação dessa pergunta. Então a ponderação que o seu livro do governo fez, senhor presidente, ela é muito boa e colocada em boa hora. Porque se iniciar da discussão, nós sabemos como a casa funciona. Ficarão os que estão a favor, os que estão contra e o resultado no final será não aprovação de nada para prejuízo dos que querem tratar do assunto com seriedade, com propriedade, atendendo uma legítima reivindicação. Então, senhor presidente, é um apelo que faço. Eu acho que nesse momento nós não podemos acirrar ânimos, não devemos nos alinhar de um lado ou de outro, mas buscar um esforço para o consenso. E isso só é possível com uma reunião que suspenda a discussão agora e permita um tratamento detalhado da matéria. Eu apelo o que faço, senhor presidente. Eu apelo a questão de ordem. Presidente, vamos para o artigo 1. O deputado líder João Bahia.